E aí, como é que vocês estão no dia de hoje, meus bebês? Gente, então, tá começando mais um Arrume-se Comigo aqui no canal Beleza Exterior Pro São João Aliás, arrume-se com a gente, né? Vai ser eu, as crianças, o meu amor também Eu tô com a câmera assim, gente, porque eu tô nua, me respeitem, tá? Pois é, vem se arrumar com a gente agora Então, essa daí vão ser as roupas das crianças, né? Eu reaproveitei o vestidinho menorzinho pra Sabrina Era o de Sônia, do ano que ela tinha um ano Já aquele outro vermelhinho vai ser de Sônia, que foi o mesmo do ano passado Esses vestidos, gente, só se usa uma vez no ano Ficam novinhos, guardadinhos Então eu vou aproveitar assim, tá? Vou reutilizar nas meninas Elas vão ficar de caipirinha, vocês vão ver, vou mostrar Hora do banho, gente Eu vou usar esse kit maravilhoso de restauração, bebê Vou passar um pente nesse cabelo, gente É de 4 em 4 dias, me dá preguiça Porque meu cabelo é muito grande E aí eu vou lavar o cabelo agora, tá? WM, bebê, eu tô bonitinha Gente, meu look vai ser super simples Um vestidinho preto, sabe? Tudo que é preto é preto, combina com tudo Pera aí Peguei aqui pra mostrar pra vocês Olhem o charme desse vestido A sainha dele, a ponta é rodada Tipo de boneca E eu gostei, a malha dele é boa, confortável Levinho Depois que a gente se vira mãe, meu amor A gente quer coisas confortáveis Gente, a roupa de Brian eu comprei no lojão de 12 E ele nem sabe, vocês sabiam? Eu comprei lá no lojão de 12 Porque a gente tá acostumada com pra lá Tem cada look incrível, querida Se vocês não foram, vocês tão perdendo Só que, gente, nesse lojão de 12 que inaugurou aqui Não tem só roupa de 12 Tem roupa de 20 Não sei o quê De 35 Minha aqui, passe-me Minha aqui Minha aqui Minha aqui Minha aqui Música Tá linda, meu lilinzão Agora eu vou escolher minha bisu Eu amei esse cordão, gente Eu recebi da Mauro Biju E vocês tem cupom de desconto lá Ele é muito lindo, diferente Eu não tinha nada igual aqui em casa E aí quando a roupa é simples, né? A biju teria que dar o charme Música Eu não sei aí na região de vocês Mas aqui no Nordeste O São João é muito comemorado A gente enfeita as ruas Acende fogueira Tem comidas típicas E as crianças se vestem de caipira A gente leva muito a sério essa festa, gente É muito comemorada aqui E aí eu tô me arrumando, né? Pra ir pra um forrozinho Com a família e as crianças Quem vê esse vídeo Nem imagina a correria que estava aqui As crianças perturbando Chororô Mas a gente gosta disso Antes eu não saberia lidar com essa situação Mas depois o tempo vai passando E a gente vai tendo um jogo de cintura, né? A gente vai aprendendo com o tempo E aí, gente, eu tô finalizando a make, né? A pele Com os produtinhos da Mahave Que eu amei Não conhecia a marca Usei e gamei E aí eu tô fazendo uma make bem simples, sabe? Bem coisa de mãe querida Que tem que ser rápido Com o dedo Com o que tiver na frente A gente tava com pressa Todo mundo tava esperando lá, gente Foi uma coisa bem simples, né? Em família Eu gosto muito de viajar no São João Pro interior da Bahia Mas com duas crianças Não cabe no orçamento no momento Gente, eu amei esse gloss da Belle Angel É lançamento Que coisa maravilhosa Ele dá um charme no batom E esse spray fixador É lançamento da Ruby Rose Gente, Brian tá lá se arrumando Já acabei E ele acabou de passar o creme da Nivea Aquele redondinho em pasta No sapato dele E o creme ele serve pra dar brilho, né? Olha o antes Dá pra ver aí direitinho? Olha depois Olha como fica Um só dois de Jesus Isso aqui Pega a visão, hein? Anota essa dica aí E Brian vai assim, ó Bem garotinho Do Nordeste A câmera não tá focando Tutupom Essa blusinha Bem bonitinha Que eu comprei no lojão de 12 Querida Mas não foi 12 Foi 25 E o sapato brilhando Com o creme da Nivea Gente, a bateria da câmera Já tá descarregando Aqui tá uma correria danada, né? Duas crianças não é mole E aí esse é o look de Brie Já mostrei pra vocês Agora eu vou arrumar ela Ó a Brie Olha o monte dessa gostosa aqui, ó E agora vocês vão ver o depois Foi um prazer imenso Gente, ter gravado esse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima